Saudações, meu nome é Jezrel, sou médico, radiologista e patologista. Vamos conversar hoje sobre um assunto do dia a dia. O paciente se apresenta ao atendimento médico com uma dor em barra no segmento superior do abdômen, pegando ali epigastro e hipocôndrios, uma dor intensa em barra, com vômitos. E com uma história de uso recente, de abuso recente de bebida alcoólica. Então, levanta-se a possibilidade de uma pancreatite aguda de etiologia alcoólica. É solicitada uma tomografia computadorizada do abdômen. Essa tomografia é realizada e está normal. A descrição do pâncreas absolutamente normal. Então, nós temos a situação, uma clínica sugestiva de pancreatite aguda e uma tomografia computadorizada normal. Isso afasta o diagnóstico de pancreatite aguda? A resposta é não. Você tem uma porcentagem de casos de pancreatite aguda, onde a tomografia computadorizada estará absolutamente normal. Então, uma tomografia computadorizada normal não afasta a possibilidade de pancreatite aguda. Para o diagnóstico de pancreatite aguda, existem três itens que têm que ser pesquisados. Primeiro, o quadro clínico. A dor em faixa no M abdômen superior, a dor que é sugestiva de pancreatite aguda. Segundo, as enzimas pancreáticas, a amilase e a lipase. Terceiro, os exames de imagem. Se dois desses três critérios forem positivos, você faz o diagnóstico de pancreatite aguda. Portanto, se você tiver uma dor abdominal típica e um aumento das enzimas pancreáticas, você já tem um diagnóstico da pancreatite aguda. Você pode ter uma tomografia normal com pancreatite aguda, em casos de pancreatite aguda. Ok? Então, por hoje era isso. Obrigado e até o próximo. Obrigado e até o próximo.